Oi, gente, meu nome é Hortência, sou do oitavo ano do Centro Educacional Froebel. Viemos cumprir o terceiro desafio do Torneio Virtual de Ciências. A água e amido de milho, quando recém-misturados, farão de fato uma suspensão. Uma suspensão é uma mistura física de um sólido com um líquido. Não é uma reação química, é somente um processo físico. Ao batermos a mistura, misturamos bem, iremos incorporando as partículas de amido ao conteúdo de água. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até o próximo desafio!